Eu sou daquela que eu ando no cinquentinha, põe cinquenta, depois você vai lá põe mais cinquenta, só pra ver se o carro anda mesmo, porque o preço que a gasolina tá, que o álcool tá, tá tenso. E eu tô aqui com o Gleidson, que é gerente de pesquisa do Procon, porque teve fiscalização justamente por conta da alta desses preços, né Gleidson? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Foi um trabalho em parceria, né? Tanto com a gerência de fiscalização, com a gerência de pesquisa e cálculo e a delegacia do consumidor. Então, em relação à gerência de pesquisa e cálculo, nós analisamos o preço médio, a gente sabe que esse segmento, ele não tem nenhuma lei que determina a margem de lucro e nem que determina os preços. Então, o que nós fizemos? Em cada um dos postos que nós visitamos, nós tivemos acesso às notas fiscais de compra e com relação à gasolina comum e o etanol hidratado. Só pra que o telespectador, ele tenha uma noção, a média de preços que os postos de combustível estão adquirindo a gasolina da distribuidora é de R$ 5,50 e em relação ao etanol é de R$ 3,90. Então, nos postos, com exceção desse que nós estamos, nos outros postos que nós visitamos, nós não encontramos nenhum indício de abusividade. A margem de lucro bruto estava dentro da normalidade. Com relação a esse posto, como a margem de lucro com relação ao etanol está um pouco acima da média, em torno de 25%, Então, nesse caso, esse posto vai ter que apresentar junto ao PROCON as notas fiscais desde janeiro, pra que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada, pra saber o motivo desse percentual de reajuste de 25%. Ou seja, vocês já pegaram já na hora, né? Vocês não levaram documentação pra lá, pra poder analisar e depois conversar com o posto, não. Já aqui na hora, viram que tem essa irregularidade, agora vai aprofundar essa investigação, vamos dizer assim. Exatamente, porque a gente utiliza como parâmetro de razoabilidade o percentual de 20%. Então, todos os outros que nós já visitamos, estavam abaixo dessa média. E como o etanol nesse posto está acima, aí sim, a gente vai notificar pra que a gente faça uma análise mais apurada e mais aprofundada. Lembrando que se for constatado algum tipo de irregularidade, esse posto pode receber uma multa que pode variar de 600 até 11 milhões de reais. Gleides, eu vou conversar agora com o Antonísio também. Deixa eu só higienizar aqui o microfone, você segura pra mim, por favor. Abra aqui, entrega aqui pro Antonísio, que é o gerente de fiscalização, né, Antonísio? Como que está a qualidade dos combustíveis que foram fiscalizados nessa ação do PROCON? Boa tarde. Não, a qualidade do combustível e a litragem do combustível, de todos os postos que foram fiscalizados hoje, está ok. Na verdade, esse problema é muito difícil de acontecer um problema em relação à litragem e qualidade do combustível. Agora, as denúncias são bastante. Hoje nós implementamos o nosso trabalho de fiscalização, além de fazer um trabalho completo, né, em relação à fiscalização nos postos de combustível, implementamos essa questão também de fazer o cálculo de imediato ali, em vez de esperar eles enviarem documentação pra saber se existem margem abusiva de preço ou não. Então, Antonísio, é importante pro motorista, ele ter essa noção de quantos litros cabe no carro dele, de quantos litros ele está colocando, do valor dessa questão da litragem, pra ele saber realmente ali já na hora se ele não está sendo enganado, né, se tem aquela questão da bomba está enganando o motorista. É importante isso, né? É importante dizer que, além disso também, do consumidor, do cliente, pedir a nota fiscal, porque se o carro dele vier a ter algum problema, né, ele tem um comprovante de que abasteceu nesse posto. E observar também ali o giro, né, da bomba em relação ao volume e a litragem do combustível colocado ali na hora. Ótimo, Antonísio, obrigada. Agora eu vou conversar com o delegado Rodrigo, o delegado Bruno. Rodrigo Godinho. Rodrigo Godinho. Aí eu trocando os nomes todos, desculpa, delegado. O delegado que participou dessa ação, né, delegado, e teve aí um probleminha em um dos postos. Isso, nós estamos verificando, é uma ação conjunta, Ministério Público Estadual e Federal, DECOM, Defensoria Pública e PROCON, visando averiguar todas as irregularidades que estão acontecendo. Nós, na DECOM, estamos primando por ver o quê? Se há publicidade enganosa. Ou seja, se o posto está transmitindo para o consumidor uma informação correta, se o preço está adequado, né, se aquela promoção ou aquele convênio que eles fazem está sendo cumprido de maneira clara e ostensiva, para que o consumidor saiba essa informação, não quando chegar na bomba, mas sim na parte externa do posto, conforme a determinação legal. E um dos postos fiscalizados, ele teve um problema ali, parece que tentaram ali atrapalhar o serviço da fiscalização, foi isso? Não, teve um pequeno embaraço, mas já foi resolvido, entendeu? E esse posto, o proprietário será chamado à delegacia para explicar a razão desse pequeno infortunio. Mas é uma fiscalização que até agora tem sido muito bem sucedida, a ação tem sido muito eficaz, e até para a nossa surpresa a gente tem visto que os postos, de maneira geral, têm cumprido as determinações legais. Não tem nenhum problema? Chegam, pedem nota fiscal, os funcionários atendem de prontidão? Estão atendendo até agora e a gente acredita que eles continuem assim, até porque, se não, pode incorrer em outras práticas criminosas. O que nós estamos fazendo é trabalhar para o consumidor goiano. Então, essa informação, ela tem que ser prestada. Não é um favor, não é uma delicadeza, não é uma coisa que o posto ou o estabelecimento comercial possa colocar ou não à disposição. É obrigação dele fazer e a gente acredita que os donos cumprirão as obrigações legais. Obrigada, delegado. Pois é, Aloares, infelizmente, ou felizmente também, está tudo dentro da lei, mas infelizmente para nós, motoristas, consumidores, e quem não tem carro também acha que está livre disso, está livre não, viu? O preço da gasolina afeta aí, e muitos serviços que recebem esse aumento aí. Até quem não tem carro está pagando o preço da gasolina cara, viu, Aloares? Tchau, tchau.